Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A gente está indo lá para o desmanche, vocês conseguem ir para outro lugar aí? Dá uma rodada na praça, dá uma rodada na praça aí, algum lugar. Nossa, vai ter 4 minutos, vai, Chiu. Aqui a gente tem pouco tempo. Aqui no desmanche também não está, não. Você já foi nos dois desmanche? Estava lá no final. Então volta, 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 vai até lá não, volta, 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 volta. Está na cidade, vai até na cidade. É, já para mim já correu para dentro da favelinha deles lá. Mas o que? Que esse cara será de que é de favela? Ah, deve ser mesmo, deve ser. Mas veneno é não, pô. Acho que não é, mano, é que esse cara é perrapado, velho. Nossa, mano, que raio. Eu não vou pegar a minha tiger, eu não vou pegar o led. Pô, o cara é perrapado, mano. O Liminha é muito cego, mano. Não, o Liminha deveria ter matado. Puta que pariu, ficou na frente do cara armado e deixou o cara meter o pé, velho. Vai, 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 vai. Quase que eu chutei a moto dele, saca. Eu quis chutar a moto dele. Você tá dando a bicuda para cair da moto. Aquela moto ali, eles não trocou de coisa. Acho que pode ser aquele cara ali, mano. Pode ser aqueles dois na moto. Não, calma, calma, calma. Tem cobatinha falado em uma hora ali. Olha ali atrás. E aí, atrás de nós, atrás de nós, chegando lá, chegando lá. Acho que é eles mesmo, é eles mesmo. Tá aqui na praça, vem logo, porra. Tá? Tá aqui logo, vem logo. Tô indo, tô indo, tô indo. Pode chegar matando? Vem, 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 vem. Vem rápido, vem rápido. Vem logo. Pera lá, porra. Você tá armado, você não me fala, mano. Vem agora. Para essa porra, filha da mãe. Para, Jota. Para, Jota. Vai, vai, mete o pé, vai. Vem. Já foi, vai, foi um, já foi um, já foi um. O outro, aí, 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 aí. Pega ele, pega ele, pega ele. Ele aí, ó. É isso aí, é isso aí. Vai, vai. Pé da civil, pé da civil. Pé da civil, pé da civil. Tá derrubado. Pé da civil, pé da civil. Falta um, falta um. Eu não vi quem é aquela não. Não, de boa, de boa. Tá de boa, tá tranquilo. Você não viu a foto. Tá na civil, civil, foi na civil. Não, foi na praça, praça, praça. Olha lá na frente, olha na frente. Não, é ali, porra. O cara ali na direita aí, ó. É, garagem 1, garagem 1, garagem 1. O que é que tá pra ficar aí? Tá indo pra garagem 1. Garage 2, garagem 2. Eu tô de mobilete, véi. Garage 2, tomou tiro, tomou tiro. Ele tá tomando tiro, vai. Foi pra onde é isso, mano? E agora ele quebrou, mano. Cadê o cara? Ele foi pra onde? Sumiu pra mim. Direto, direto, Jota. Direto, direto. Aí, virou o Goku. Vai subir. Aí, 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 aí. Que coisa? Ele caiu no buraco. É ele aí, mano. É ele aí. Esse cara de bermuda verde é quem? Eu. Aí, cara aí. Vai, vai. Já era, já era. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. Vai. Só dá na cabeça logo. Dá na cabeça logo. Cabeça, tira o pé daí. Você tá morto. Vai, vai, vai. Pega a minha moto, pega a minha moto. Pega a minha moto. Ah, tá de boa, tá de boa. Depois o seguro pega. Não desmanchou a sua moto não. Caralho, pegamos, filho. Boa porra. É isso aí, cara. Viu? O cara tem que ir atrás, pô. Deixa não. Já era. Mas essa casa aqui é sua mesmo, na real? Não, essa casa tá comigo, mas não é minha não. Eu tenho a permissão de usar, tá ligado? Ah, pode crer, mano. Caralho, bela casa, hein, véi. Não dá rolar uma caroninha não, mano? Claro, vambora. Que isso, véi. Porra, a gente não fez nada de errado, tá ligado, véi? Exatamente. Vamos sair aqui tranquilão, pô. Ainda bem que eu não fiz nada de errado, pô. Exatamente, pô. Ainda bem que eu não fiz nada de errado, entendeu? É, pô. Ainda bem, pô. Falando pra você parar, ficou igual uma mula correndo com o carro, mas tá de boa. Ah, tá de boa. Caralho, que motão é essa aí, véi? Essa aqui foi o presente do patrão que me deu. Que isso, mano. Caralho. Quer pilotar? Pilotei. Pilotar essa motona? Calma aí, cadê? Onde que é a porta da sua casa aqui, mano? Dá só uma blusa diferente lá, mano. Tá ligado? Cadê? Vamos lá, lá. Vem o interior dessa casa. Você acha que eu não vou entrar, tio? É ruim. Já passamos o cara agora. Entrei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui, véi. Tranquilão, tranquilão. Vai, tio. Aceita aí. Como é que é o interior da casa? Ah, é a mesma de todas, já. Tô ligado. Aí, mano. Tem nem uma blusa de time aí, não? Sobram pra nós, não? Tem um monte, mano. Tem um monte aí? Tem. É porque o patrão, que é o dono do Navidador, aqui é meio que laranja, tá ligado? Tô ligado. É laranja, sabe? Pode crer. Mas laranja é o quê, mano? É uma fruta? É uma fruta, tá ligado? Pode crer. Então, olha a frutinha. É, aí eu meio que tá aqui. Aí, a camisa do time dele tem por aí, mano. ABCD. Ah, eu quero que ele se dane, tio. Eu vou queimar essa camisa pra pegar aqui. Mas tem aí, ó. Tem do Flamengo. Tem outra aqui, então. Aê, bora, bora. Partiu, partiu. Aê, eu peguei o Cristiano Ronaldo, pô. Será que ele, se ele for milionário, provavelmente ele jogou com essa camisa, não foi, não? É, mano. Ou não, né? Então, sei lá. Então, vou ficar com essa camisa pra mim, véi. Pode ficar, mano. Tem um monte dessa aí, não vai nem sentir falta, não. Pode crer, pode crer. Cara, que se dane, sou truxa do carai. Quase que a gente não mata o cara por causa da sua culpa. Cadê, cadê, cadê? Cadê a moto? Tinha tá ali, né? Carai, que casarão da porra, véi. Você tá ficando doido, tio. Ué, pera, vem. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás, aqui, mano. Carai. Você lembra não, pô. Você veio aquele dia em que a gente tava fazendo churrasca aí, o cabelo ficou bêbado. Hum, não. Tava aqui não, seu doido, pô. É que você entrou lá pelo outro lado, tá ligado? Volta aí, volta aí. Ah, pode crer. Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tá ligado. Você entrou lá pelo portãozinho. Pô, esse portão não abre não, véi? Ah, abriu, pô. Ah, não abriu? Eita, porra. Tem freirão, sua moto? Tem. Tem o melhor moto que tem na cidade. Ai, porra. Ah, abriu, tá abrindo. Que isso, mano? Que motão é esse, hein, véi? Caraios, mano. Porra, mano. Deixa eu ver pra minha pessoa. Olha isso aqui, mano. Que top, véi. Motão, hein, mano. Onde você vai, onde você vai? Porra, agora como é que eu vou entrar lá de novo? Ah, vamos lá na garagem. Eu vou na garagem pegar a motinha. Ah, eu vou na minha casa, tio. Sim. Então vai, véi. Vambora, vambora. Não, mano. Ah, mano. Não foi culpa minha, véi. A moto não virou, véi. Porra, aí foda. A moto não virou, véi. Não, vai lá. Vai lá. Agora eu sei que... Eu acho que dá pra chegar na minha casa lá, mano. Não, vai. Eu sei que vai ter que dar uma carona, então. Ah, que que é isso, mano? Que motinha é lixo, véi. Porra, mano. Que lixo o que, véi? Mano, eu nem fiz nada. A moto simplesmente não virou o guidom, véi. Ué, eu tô indo em linha reta, mano. É que o braço é curto, né? Que isso, véi. Ainda bem que tá perto de casa aqui, véi. Ah, ainda bem que tem seguro na moto. Também. Você deixa lá. Que que é? Posso guardar aí, depois... Deixa aqui, depois alguém pega, porra. Porra. Que que é? É a casinha básica, porra. Porra. Ah, casinha tranquilão, mano. Deixa eu guardar aqui. Agora vai de CG, tiozão. Essa bota aqui é melhor do que a sua. Chega aí. Ah, né? Não, mano. É, pô. Tô dando papo, véi. CG 150, pô. Distante ela aí. Bora, bora, bora. Quase deu ruim, hein? É, irmão. É, o que? Você nem tava, tio. Como é que você tá falando o E? É, falou quase deu ruim aí. Ah, carai. Deu tudo certo, né, mano? É. Passou os olhos de idiota que roubou aqui dentro, pô. Viu como é que foi fácil? É só querer ir atrás, porra. O cara veio aqui e roubou aqui dentro, carai. Ah, sorte dele que eu não tava aqui. Se não, ele tinha pegado sua arma também, né? Se a gente disser é trouxa. Exatamente, exatamente. Pode crer, pode crer, pô. Mas quando eu tô aqui é um negócio diferente. Vai atrás e pega os caras, porra. É isso aí. Já volto pra botar a roupa ali, mano. Calma aí que a gente vai fazer um negócio. Apagasse do carai. Já começamos naquele naipe já, fi. Já foi dois pra vala já, mano. Arrobar aqui dentro é o carai, mano. Alguém tá me chamando no barzinho ali. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. O que que tá dando aqui, tio? Eita porra! Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Não, pode crer, tio. É, M4, cartão. Vai resolver. Falei, falei. É, M4 aqui que você pediu peso. M4? É, M4. Pode crer, pode crer, pô. A gente vai resolver hoje ainda. Vai ter uma reunião daqui a pouco ali com o pessoal ali do cartel. A gente vai resolver hoje. Sem falta a gente já resolve isso aí pra você, tá? O negócio da M4? Mas tem quantas lá? Só uma mesmo? Não, a gente conseguiu uma outra lá do Afeganistão agora. Então vocês tem duas agora? Tem duas, só que uma, como a gente falou, é do cara, tá ligado? Tá ligado. E a ponto 50, a sniper americana lá, do russo? Então, essa parada a gente até falou com o cara da Afeganistão aí também. Só que o cara falou que isso daí é prefeitura de lá, tá ligado? Caralho, tio. O cara já tá mais de cadeira aqui, ele tem quantas coisas. Que as armas aí é difícil de achar. Calma aí, tio. Então, a parada é o seguinte. Se a gente se unir aí e conseguir falar com o pessoal e conseguir, grana pra gente comprar e fabricar essa arma aí pra gente. Então, a gente tá atrás da ponto 50, tá ligado? Aquela sniper, mano. Ele tá querendo pegar uns caras de longe, entendeu? Tá ligado. Uma parada mais inteligente. Sem essa banda de trouxa aí, tá ligado? Só sabe ficar aí com a arminha de palhaço aí na mão, entendeu? Aham. Não quero um cara específico aí, mano. Mas aí precisa de uma arma, mano. Então, já que vocês não tem, tá de boa. Vou perguntar aí, sua relação com os caras lá de baixo, como é que tá? Da onde? Lá de baixo, lá da favela. Da VK? É. Então, a gente vende pros caras, mas é como todas as... Como que pode dizer? As comunidades, tá ligado? A gente não tem muita intimidade não. A gente só vende porque é nosso tronco, tá ligado? Mas pra pele a gente não vende não porque pele mancou com nós. Entendi, entendi. O pessoal da praia, né? A gente tá falando, né? Isso, isso. Descobriu uma parada aí dos laranjas aí, tá ligado? Os laranjas é os caras da pele. Os laranjas é os caras da pele? Isso. Exatamente. Pode crer, essa informação é interessante pra nós, pô. E sobre essa parada aí da pele, tá ligado? Teve um dia que a gente foi fazer uma encomendinha lá pra eles e eles meteram o louco em bala na gente, tá ligado? Eita, porra. A gente hoje em dia não faz mais encomenda pra eles não, tá ligado? Tinha que fazer uma encomenda diferente pra eles, pô. A gente ia entrar lá, tá ligado? Então, eu tava pensando... E pegar as mercadorias deles, pô. A gente tava pensando o seguinte, conversar com o nosso líder aqui de invadir a pele, tá ligado? Aí, vai lá nessa reunião, dá um papo, volta aí que a gente faz um bem bolado, mano. Opa, beleza. Tranquilo? A arma a gente tem, o nosso lar tá de boa. Só entrar lá e já era, mano. Tá seis. Tranquilão? A arma pra gente é o de menos. Tranquilo. Tá de boa então, mano. Só vai lá então, vai lá e depois dá um toque aí. Beleza, valeu. Valeu, valeu. Bando de trouxa do carai. Caralho, saiu juntinho, porra. De helipólito? Fala aí, fala aí. Eu não ia comprar umas armas aí também, mas aqueles vão demorar... Eles vão fazer reunião aí, depois vai voltar aí. Eles vão na reunião, eles vão na reunião. Tá de boa, tá de boa. Vai perder aí a venda. 15 AK e... Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Civil, 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 civil. Civil aqui, eu vi civil, hein. E aí, tiozão? Quem é tu, irmão? Queria só arrumar um trampo, mano. Arrumar trampo? Caralho. Aqui é agência de emprego agora, porra? Tem um cara de agência de emprego? Não, irmão. Desculpa, eu queria ver se eu consigo fazer uma entrega pra vocês aí, mano. Fazer o quê? Fala pra fora, não tô ouvindo nada, mano. Queria ver se eu consigo fazer uma entrega pra vocês aí, irmão. As entrega, mano? Gente, o que, mano? O que você acha que é aqui? Caminhoneiro, porra? Não, mano. E aí, né? Não é correio aqui não, porra. Quero saber o que que é, mano. Não, não entregar assim, irmão. Mas é porque, tipo, fazer algum trabalho pra vocês aí, irmão. Fazer trabalho. Olha as ideias desse cara, velho. Fazer trabalho. Porra, velho. Parece filhote de civil, porra. Você é louco, Deus me livre. Tá me tirando, velho. Deus me livre. Deixa eu ver o que tem aqui na nossa calça aqui, rapidão. Só ver, só ver aí. Só dar baculejo aí, mano. Nem é polícia não, tá ligado, velho? Mas só pra eu saber se tu não é realmente, mano. Vira de costa. Você vai revistar o cara com o braço cruzado? Você é o Mr. M, porra? Tô com o braço levantado aqui, mano. Não, o idiota aí que tá te revistando. É. Ele se escuta aí, irmão. É pra... Falar com o moleque. Não tô com ninguém. Eu posso até te dar bagulho aí, mano. É que moleque. Você viu, mano? Polícia? Mano, é entrar aqui na favela. Tem que deixar o radinho no chão, velho. Eu vou deixar aqui, velho. É, mano. Deixa radinho no chão. Agora é assim. Vou colocar aí no chão. Aí, deixa no chão. Não sei, louco. Jamais vou. Pode crer, pode crer, mano. Sei não. Tem cara de civil do caramba. Tá de boa, tio. Não tem nada. Eu queria só trocar as ideias mesmo, John Paul. Não te deu pra fazer alguma coisa? Troca as ideias. O que que tu já fez, já? Não, já... Já soltou no 5-7 aí, velho. Já soltou o 5-7? Já, mas... Tá, porra. Então você soltou o ladrão, então? Não, não. Ladrão, né? Ué, você soltou o 5-7? O 5-7. Tô fazendo o 5-7, né? É, também deu muito. Ah, você tá fazendo o 5-7. Tá embolando, hein, mano. Tá de boa, velho. Mas aí... Na real aqui a gente vende mandioca. Você gosta de mandioca? Ah, se tiver aí. Eu vou te dar minha mandioca ali, você vai comer? Vou, pô. É louco. Demorou então. Cara aí, pega um pouquinho da minha mandioca e dá pro cara aí, velho. Pega lá, pega lá alguém lá. Se ele conseguir... Pega uma quantidade de 50 lá mandioca frisa pro cara aí, mano. Se ele for lá e vender essa parada aí, tá de boa, tio. Aí você volta aqui. Demorou, nós já me matou, cara. Demorou, demorou, tio. Calma aí e tal. Ué, pô. Você não tava não na hora que a gente matou o cara que você tava... Mas você matou o outro, o cabelinho raspado? Matei, matamos os dois, pô. Ah. Matamos o cara de cabelo branco e matamos o cara da moto. Então eu tô sincero. O cabelo branco, aquele cara deixou ele lá na praça. Aí paramos o carro lá e o cabelo deu uma bala nele. Aí o outro a gente foi atrás e pegamos também, pô. Os dois já foi pra bala, já. Aquele ali parece muito, mas nem ele não, pô. A não ser que seja em recarnação, né? Aí... Só rabibs. Irmão gênero. Entendi, entendi. Mas acho que não tem mandioca pra esse cabelo não, velho. Deixa eu ver. É que se dane, tio. Vambora, já vou dar um corte que já volto. A parada é o seguinte, irmão. O cara vai te dar duas mandiocas. Tá vendo aí? Sim. Essas duas mandiocas, você vai ter que vender cada uma por 5 mil, velho. Sim. Se tu conseguir voltar aqui, a gente bate o papo. Demorou. Cada mandioca, 5 mil, mano. Você vai ter que ir lá e vender, tio. Cada uma, 5 mil. Cada uma, 5 mil. Vai lá na rua lá e se vira. Depois você volta. Se tu conseguir, a gente dá o papo. Vai lá. Demorou. Pega seu hard aí. Pode pegar seu hard e bora. Porra. Vai voltar nunca. Quem vai pagar 5 mil na mandioca, tio? Deixa você ser trouxa. Arrombado. Demorou. Vai lá. Caralho. E aí, Pedrinho. Você coisou a escada lá que eu te pedi, velho? Eu resolvi o problema, tá ligado? Você resolveu? Resolvi, mano. Então vamos lá, velho. Quero ver essa parada aí. Calma aí. Resolveu o problema. Você lembra, guys, a escada que eu falei pra vocês, velho? Que tinha uma escadinha que não dava pra subir. Quem lembra? Acho que lembra. Vocês são bandos de trouxas. Vocês viram? Então é o seguinte, ó. Vamos lá ver como é que eles resolviam o negócio da escada, mano. Resolveu o problema, mano. Eu sempre. Ah, velho. Não me mete essa aqui, não, velho, que eu tô vendo, velho. Não, não. Você não meteu essa, não, velho. O batal no campo também. Você tá de brincadeira, velho. Ah, você perdeu o frio, aproveitou. Que porra é essa aqui, mano? Você pegou um táxi pra gente subir na escada, velho? Resolveu o problema, mano. Aí, ó. Meu Deus, mano. Caralho, velho. Que porra é essa, velho? Ah, isso aqui, meu Deus do céu, mano. Que engenharia foi foda essa aqui, hein? Foi boa, viu? Só o que ele gastou no táxi dava pra comprar 250 escadas de madeira maciça. Puta que pariu, velho. Não, parabéns, parabéns. É bom que agora você pode tirar o táxi e botar na outra escada, né? A outra não precisa não, porque a outra tem outra do lado, tá ligado? Você botou outro táxi? Não, não, não. Tinha. 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 Deixa eu ver. Ah, quero ver, calma aí. Ah, impossível, mano. O cara pegou táxi, mano. Tá de brincadeira. Que coisa de trouxa do caralho, mano. No outro, a novinha mostrou que tem outra escada que tá acessa. Ué, ué, cadê, cadê, cadê? Não dá pra subir. Não, tem uma escada atrás. Tem uma escada atrás. Tem uma escada atrás. O que é a escada? Meu Deus, mano. Porra, é pra botar um metro de madeira abaixo só de escada, mano. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Dá no mesmo local. Porra. Mando de trouxa do caralho, velho. JJ é um gênio. Parabéns aí, JJ. Viu, viu. Engenharia pura sua, hein, mano. Pô, é muita coisa, cara. Tá ligado? Exato, exato, porra. Eu não espero mais nada do que isso, porra. É isso aí que eu só espero isso. Se melhorar, eu vou estranhar, tá ligado? Pode crer, pode crer. E aqui, e aqui? Como é que você sobe naquele barraco ali? Vai lá, vai lá. Sobe naquele barraco ali, ó. Aquele barraco ali? É. Pra mim é fácil. Sobe lá. Vai lá, sobe lá. Esse barraco aqui? Chefe da favela tem que saber subir nesse barraco aí. Esse barraco aqui é fácil, velho. Então vai, sobe aí. Eu acho fácil. Fica aí, fica aí. Calma aí, porra. Calma aí, cara. Deixa eu dar uma analisada aqui da situação. Aqui não vai. O único lugar que vai é aqui mesmo, tio, ó. É aqui, ó. É bem aqui, ó. É bem aqui, ó. Calma aí, porra. Vai ensinar quem ensina todo mundo, porra. Sai dessa ponta aí, caralho. Vai, vai. É, deixa eu pular uma outra aqui só pra ficar olhando você cair, mano. Ou ficar olhando você cair aqui, já é? Tá de brincadeira, porra. Você tá de brincadeira comigo, porra? Pula aí. Pula aí o quê, porra? De novo? Que de novo? Tá dando certo. Que de novo? Olha esses caras. Que parada aqui, moleque? Pai de usar droga, porra. Olha as ideias desses caras, mano. Olha onde eu tô, velho. Falei que ia subir, porra. Calma aí, calma aí. Tem que segurar no cano, patrão. Vai no cano, mano. Ae, porra. Ae, porra. Não, eu tinha conseguido já, porra. Tenho culpa, caralho. Já tava aqui já, mano. Porra. Sobe, sobe, sobe. Me dá a mão aqui. Me dá a mão aqui. Vem. Não, você vai me derrubar do bagulho. Vem aqui, porra. Me dá a mão, caralho. Aqui, ó. Só subir, só subir aqui. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão, mula. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Que isso, velho. Vai dar a mão, não. Tenta vir sozinho, velho. Meu Deus do céu, mano. Não atrapalha de pular, mano. Estica a mão, não. Vem, então. Vem, então. Sai daí, mula. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Estica a mão, não. Estica a mão, não. Porra. Quase. Caralho. Caralho, ficou maneiro aqui, hein, ó. Você quer o quê, Gil? A visão de águia, mano, que tem daqui. Dá pra ver tudo que o seu olho enxerga, né? Tudo que o olho enxerga, o ser humano vê. Pode crer, velho. E o céu... E o céu é redondo, você sabe, né? É, com certeza. Se fosse plano, você veria a longitude do local, velho. Vendeu as mandiocas, eu te falei? Vendi. E cadê as mandiocas? Eu entreguei pro moleque, né? Que moleque você entregou? Entregou pra mim, entregou pra mim. Ué, você foi pra vender mandioca e entregou mandioca pro cara? Poxa, moleque, eu fui vender e falei assim, Ê, quer comprar duas mandiocas? Ele falou assim, cadê? Quanto que é? Eu falei assim, é 10 mil, eu passo as duas pra você. Aí ele falou, é... Ah, então dá aí, que eu vou te pagar. Aí eu falei na minha conta, ele mandou e falou. Aí eu fui na hora que eu fui entregar e falei assim, Não, não preciso de entregar esse bagulho, irmão. Você tá metendo louca, hein, irmão? Nem é nada, porra. Como é que o cara ia pagar, velho? Mandioca, 5 mil, mano. Uma mandioca. Eu falei a mesma coisa. Tá metendo louca, hein, mano? Você foi rapidão, tem nem 10 minutos, velho. Correto, velho. Olha lá, hein, mano. Bom, o cara que vende duas, vende cinco, irmão. Agora a próxima emissão é se tu vender cinco, tá ligado? Não, mas qual que é a cena? Vai ficar nessa missão aí. Ué, ué, ué. Você tá reclamando? Então mete o pé, porra. Ué. Vai ficar na missão até eu saber quem é tu, irmão. E aí? Vai ou não vai? Que que é? Eu vou ganhar quanto depois disso. Meu irmão, você tá querendo entrar na parada ou não tá? Ai, dá aí o bagulho que eu vou lá. Pode parar. Então dá parada pro cara aí. Dá aí. Tô com dor já. Vai esperar aí, o cara vai pegar ali e vai passar a parada. Calma aí. Pô, mano, essa cara porca sua vendeu porra nenhuma, tio. Ficar nessa missão, pegou dinheiro do bolso. Vagabundo pega dinheiro do bolso, tá achando que eu tô palhaço, né? É. Deixa. Deixa ele. E aí? Opa. Beleza, chefe? Tranquilo? Rapaz, então, a gente conseguiu mais três lá, cara. A gente tá com quatro pra vender agora. Quatro M4? Exatamente. Carai. E você vai fazer por quantas M4? Então, a gente, pra vender elas, é porque assim, a gente, pra conseguir elas foi bem difícil. Tipo, bem difícil mesmo. Entendi. A gente falou bem alto por elas. Entendi. Então, a gente vai ter que tá aumentando um pouco o preço a mais do que a AK, né? Então, a gente pensou em torno de uns 300 a uns 290. É o máximo que a gente consegue fazer, tá ligado? Entendi, entendi. Pocada. Pocada, né? Deixa eu dar o alcohol aqui. Tá aí, ô Caveira? Ele foi no hospital. Caveira foi no NHP. Mano, esses caras tem cara de civil da porra, velho. Tá disfarçado de, tá ligado? De, de... Tem 514. Então, se eu te perguntar, 290 o valor bandeira pra M4? 290 é o valor certo, tá ligado? É o valor certo? É uma K e uma Five. É, é justo. Esse é o valor certo. Pode crer, pode crer. E eu? Os meninos da boina? Os meninos da boina? Sim, sim. Vocês estão aqui. Ah, então eles já venderam por esse preço pra mim. O preço tá excelente. Pode crer. Ah, o cara falou que tá com preço bom mesmo. Aí, confere aí os 700 balas aí. É, como elas vêm até... Quando elas vêm de Israel, então só de frete nós pagamos 90k nelas. Pode crer. Cada uma pra vim, entendeu? Caralho, aí é sinistro, hein mano. É, caro pra caramba. É que a gente tá pegando M4 aí porque AK, mano, dá o pau pra vocês, mano. Parece que... Parece que não é AK de verdade, mano. Aquele cara puxando o celular ali, tio. Vai atrás, vai atrás, vai. Não deixa sair não. Não sei quem é. É porque pra gente tá sendo bem difícil conseguir essas armas porque ela é arma de restrita pra polícia, né? Tô ligado, tô ligado. Então é muito difícil. Até se vocês precisarem de MP5... Uhum. Tá bom, pô. Quero saber mais nada não, cara. Cala a boca, pô. Ah, ah, ah. Quero saber não, quero saber não. Ah, tá bom, tá bom. Ah, ah. O que é aquela parada lá que eu falei com vocês? Vai querer? Mano. Tá, tá. O bagulho lá? Tem que ver com eles vêm. A gente só vai ter que ver de acordo com a bíblia da cidade, né, cara. Mas... E bíblia é o caralho, pô. Quem manda aqui é nós, pô. Porra de bíblia. Vai seguir nada não, mano. Se nada impedir, mas vai, mano. Sem problema. A gente até ajuda a gente. Já tá com o sangue no olho pro pessoal lá também. Exatamente. Então, dois sangue no olho tá safe pra entrar lá naquele lugar. Arrasta todo mundo, né, Piro? Mesmo que ajuda a gente não possa ter na arma, dá pra ter aquela ajuda na cal, entendeu? Não, pô. A gente ajuda com o pessoal, mano. Sim, sim. Pode querer, pode querer. A nossa rapazeada, a nossa rapazeira tem alguns problemas com a rapazeira de lá e a gente já tá pensando... Fala pra caralho, guys. Daqui a pouco eu volto com vocês, mano. Na moral, véi. Ah, é, 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 é o caralho, mano. Cala a boca aí, trouxa. Dá um papo aí, irmão. E aí, de boa? Tranquilo. Eu tinha falado com o Drogão ali, queria trocar uma ideia com a rapaziada. Você é da onde, irmão? Eu vou pagar 500 reais na mão do Drogão, né? Sou de cima ali. De cima aonde? Do Motoclube. Motoclube, mano? Caralho, pior que nós que roubam na rua. De grande pra gente continuar aí, irmão. Você conhece o tal de Dream MC, mano? Não. Como é que é? Dream? Acho que é uma parada assim, Dream. Calma aí, calma aí, rapidinho. Qual é o assunto? Que chapéu que é esse? Mano, eu não sei. Eu botei esse chapéu aí, mas tô achando que é da polícia essa porra. É, mano? Você veio na favel com o chapéu da polícia, velho? É porque eu tava caçando o chapéu, se fosse de barra curva assim, tá ligado? É, mano. Aí você tá metendo o louco, porra. Ai, meu Deus. Porra, como é que a gente conversa agora com esse chapéu? Eu tô vendo um negócio diferente, mano. Porra, o cara veio com o chapéu da polícia aqui. O idiota não reparou, mano. É o mesmo que eu acho que fez isso. Porra, aí tá metendo o louco aí, mano. E agora? E se tu tá se passando pros caras lá de cima? Como é que eu vou saber? Ah, tá. Tava perto do cara, né? Porra, aí você tá parecendo um lutador gladiador, mano. Então, calma aí. Caralho, velho. Você tem um festival de chapéu, velho. Virou um aviador agora. Meu Deus, que porra é essa, velho? Tá ligado? Pode crer, mano. Mas aí que tá, mano. Como é que eu vou saber que tu lá de cima mesmo? Mano, o Dogão pode provar por isso aí. Eu tô trocando ideia com ele. Tem maior tempo, tá ligado? Mas maior tempo, quanto tempo? Mais ou menos tem isso? Mano, acho que uma semana aí, mais ou menos. Uma semana? É, eu já peguei uma grana. Pode crer, pode crer. Esse cara aqui, você bota o seu dedo na reta que ele é lá de cima, irmão? É, esse aí é o velho. Já apresentou pra mim. Direção que? E é lá do motoclube? É, o chefe do motoclube. Achei o cara muito. Ele tava até querendo fazer umas negociações com a gente aí. Só um segundinho, mas tá acontecendo alguma coisa. Que que tá acontecendo? Fala direito. Mataram o cara. Mataram o cara. Mataram o cara. Que cara? Descendo a principal. Calma aí, dá um tempinho que eu acho que mataram alguém ali. Calma aí. Quem que tá embaixo da favela? Quem que tá embaixo da favela? Pé da moto? Isso aí é perto da moto? É. É uma bicha. Ih, mataram o cara mesmo, tio. Ixi, olha lá. Caralho, véi. Eita, porra, do nada. Acho que aquele cara ali é dos roxos. Hum, é do cabelinho. Deixa eu ver o cabelinho dele. Cai, porra. Hum, acho que aquele cara ali é... Não, não é não. Sei lá que porra é aquele cara ali, véi. Do nada mataram o cara, véi. Mas ninguém viu quem matou o cara ali, não? Ninguém viu? Não, não tinha ninguém. Tinha um golpe azul. Tinha um golpe azul perto. Não, mas ele chegou por último. Então isso aí deve ser coisa de outra favela e chamar a atenção da polícia pra cá, tá ligado? Sai de perto aí, sai de perto. Não traz ninguém pra cá. Sai daí, sai. Sai de perto. Então, irmão, calma aí. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora certa. E aí, irmão? Como é que vai ser o negócio da conversa? Então, eu já tinha conversado com o Dogão uns tempos atrás, né? Falando que eu queria trocar um papo com vocês aí e tal. Falar aqui que a gente tem... Mas esse papo nunca chegou pra mim. Por que, Dogão? Esse papo chegou no Caraveira. Ele tava pra conversar. Na minha boca. Nunca chegou no meu ouvido. Porque assim, eu queria conversar aí pra... Pra pessoal da chefia de vocês aí, entendeu? Ficar só aberto. Do nada o Motoclube tá vendo a gente pra conversar agora. E tal, entendeu? Queria mandar real do que que eu faço, do que que eu tenho lá, entendeu? Pra gente... Ah, achei um pouco estranho, pô. Vocês tão há bom tempo. Nunca botou o pé aqui, pô. Então... Mas tipo assim, deixa eu falar. Tinha uns caras que estavam ali no Motoclube, tá ligado? Sim. E eles ficaram um tempo ali no Motoclube e tal. E aí saíram fora e eu entrei. Aham. Então, tipo, por isso que não tinha vindo antes aí. Porque primeiro eu tava falando com o Dogão aí pra intermediar. Pra gente ter um papo legal, entendeu? Pode ir. E o que que cê faz lá, mano? Então, mano. A gente lá tá tendo a venda de colete, tá ligado? Os coletes é a prova de bala e tal. E a lavagem da grana, entendeu? Nós tem a maquininha e tal. Nós tá lavando as grana pra quem precisar, entendeu? O valor pra vocês aqui do colete é 15 mil cada um. E pra outra rapaziada aí a outros valores, entendeu? Pode crer, pode crer, mano. Tá tranquilo então, mano. Quer que... Ficaria muito estranho, mano. Toda hora o movimento ali em cima e ninguém descer pra dar o papo, entendeu? Sim, sim. Claro, imagino. Aqui, tipo assim... É... Falar bem a verdade aí. A gente... Tipo assim, tá começando devagar, tá ligado? Então, assim... Pode crer, tá começando devagar o caráter. Não tem tanto pessoal ainda. O que tem aí a gente tá tentando fortalecer pra... Pra conseguir mais coisa, tá ligado? Não, pode crer. É só um pouco estranho que você vai em todas antes e depois vem aqui por última, tá ligado? E a gente tá a um metro da sua... Da sua parada, tá ligado? Sim, sim. Entendo. Eu... Com certeza. Pode crer então. Vou dar um corte que já volto, guys. Calma aí, calma aí. Então, aparentemente nós temos um gênio da vendação aqui então. Chega aí então. Então você conseguiu vender quatro... Você conseguiu vender quatro cada um... Dez mil, mandioca? Vendi. Que porra é? Você vendeu pra quem, irmão? Lá embaixo? Não, mano. Eu tava com a... De terno, com a máscara e com a Harley branca. Terno, máscara e Harley? É uma Harley de edição branca. Caralho, doido. Cadê? Cadê a parada aí? Só aqui ó. Manda aí a sua conta aí que eu acho que transferiu as coisas. Mano, não tem nada de transferir não, porra. Dinheiro que o cara tirou na mão foi de transferência. Não transferiu. Não, pega aí. Pega o dinheiro do cara aí. E você conseguiu vender quatro e ficou uma, correto? Correto. Pode crer. Mano, eu vou mandar esse cara vender dez. Cada um por vinte mil, velho. Vou ganhar dinheiro sobre esse trouxa, velho. Não, guarda pra torre de presente. Caralho, mano. Eu tô muito desconfiado. Você vendeu quatro cada um por dez mil, tá ligado, velho? Vendi, mano. Não, mas foi de verdade, mano. Foi de verdade, mano? De verdade. E se eu botar um cara pra te vigiar vendendo? Você vai conseguir vender de novo pra gente finalizar? Vamos, pô. Você vai conseguir vender? Ah, eu não consegui vender só. Se eu conseguir vender, ele vai ver. Então, demorou então. Cadê? Passa aí a grana aí. Pega cinco mandioca. Agora você vai fazer o mesmo valor, tá ligado? Vou aumentar pra você não. Mesmo valor. Vai ficar a pessoa atrás de você te vigiando, você vendendo, tá ligado? E as M4, conseguiu, certinho? Conseguimos, conseguimos. E aquela bala aí, você já conseguiu pegar? Não. As balas pra ela, conseguimos. Boa, boa, tá tranquilo. Cadê? Passa aí, passa as armas aí pro coisa aí. Valeu, irmão. Quando quiser mais M4, dá um toque então. Vai juntando aí, pô. Não, pô. A gente tem mais uma lá, velho. Só que assim, tem que ver a munição, tá ligado? A munição tá sendo mais... Entendi. Eita. Vai juntando lá, tá ligado? Que a gente tá pegando M4 aí, porque é a única que é boa mesmo, velho. Pode ver. Aê, caralho! Vai, mano. Falei que a minha segurança lá é boa, porra. Matou os bandidos, caralho. Vai nessa aí. Mano, tem um carro lá que chegou. Você viu um carro chegando lá? O cara que tá no celular na mão? Aquele golzinho lá, ó. Estacionou lá, ó. Tem cara lá dentro e é parceiro dos caras. Tem um golfe ali na esquerda. Eu quero a equipe que vai pra rua aí. Cadê? 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 Quem tá na rua? Vai logo. Pega a arma e vai pra rua agora. Vai. Vai. Vai logo. Bota a arma na mão e eu quero ver aquele carro que tá lá. Aquele carro que tá parado lá na esquininha. Ô, Pio, traz uma pistola pra mim no baú. O cara tá roubando lá na minha loja. Olha as ideias, velho. Ó, ó lá, lá, lá. Ó o cara lá, o cara lá, o cara lá. Ó, ó. O carro tá saindo de lá, tá passando na frente da loja. Vai logo. Tá passando na frente da loja. Golfe preto e alemão. Vazou. Eu quero que segue esse carro. Vê onde que ele vai. Que isso aí é parceiro dele. E se eles tentarem alguma coisa com a loja, eles vão meter bala. Não no segurança, tipo. Se o segurança vai meter bala em mim. Ah, eles vão adivinhar, tá ligado? Então, você vai pegar o bandido, não o segurança. Olha a polícia, pegou o cara ali, ó. Vai subir com o cara. Cadê? Eu quero ver quem é. Ó, o cara tem um bonezinho de tropa que eu vi, ó. Olha lá. Bonezinho daquele tropa, ó. Eu quero... Porra, alguém tem que pegar a info desse cara, mano. É, tem que ir lá bater foto, pô. Porra, a polícia tá lá, mano. Cuidado que a polícia tá lá. Olha lá. O cara todo de preto, ó. A polícia pegou ele. Ele tá levando ele pra cima, ó. Lá na frente da loja. Aham. Passou pela lateral da loja. Tá na frente da loja. Isso. Pô, ali de cima ali é melhor enxergar, pô. Mano, já era. Agora é só indo lá, mano. Nossa, os caras tão roubando direto minha loja, véi. Eu vou ter que dar um jeito, guys, de acabar com isso aí, véi. Quer dizer, já deu, né, mano? A Bolsa de Segurança deu conta lá, tio. Então, eu queria descobrir quem era o cara, véi. Esse cara tava na favela mais cedo, véi. Ele tava aqui na favela, esses caras? Acho que é aquele que tá com o bonézinho preto com escrita azul. Acho que tava, se não me engano. Então vai, mano. Pode crer, pode crer. Tira foto aí. Tira foto, tira foto. Tira foto de tudo que você puder aí. Guys, vou trocar a roupa. Ei, faz o seguinte. Que você tem sua moto aí? Mas você não desplaqueou ela não, né? O Escobar eu devia estar na conexão. Troca a roupa aí. Tira as armas. Você não pode ir lá de ar mesmo. Meia, agora é lá embaixo lá. Deixa tudo preparado aí. Vamos embora. Vamos embora lá na rua. Vai, 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 vai. Tá forte pra cara aí. Sai pela frente mesmo, se for. Pode ir de ver. Agora vou dar uma passadinha ali. Vai devagarzinho. Fingindo que quer comprar uma tinta ali. Exatamente. Mas tem polícia. Vai querer investigar, tá ligado? Deixa quieto. Vai, vai. Calma. Calma, calma. Tranquilão, tranquilão. Deu mó pipoca ali dentro, tio. E aí, nós comprar tinta ou não, mano? Mas aí. É, vamos lá, vamos lá. Tem que comprar uma tinta. E aí, deixa a gente comprar uma tinta ali. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Encosta aí. Você vai lá. Ô cidadão. Calma aí, calma aí que eu tô na minha loja agora, tio. Segurança lá matou o indivíduo. Matou, tô ligado que matou, pô. Bom dia, senhores. Tudo bem, médico? Senhores, senhores, eu sou o dono aqui do local aqui. Tentaram assaltar aqui seu estabelecimento e os seguranças conseguindo matar aí os ladrões aí. Hum, entendi. Ô doutor, esses caras vêm direto aqui, hein, doutor. É, doutor. Aqui de trás ali tá se... Vem direto, direto, esses caras vêm roubar. Ainda bem que pegaram agora, né? Mas matou o cara, doutor? Ô, esses caras aí tá... Tem que ver se tá com pulso aí. É, vem aí, doutor. E esse rapaz aqui? Era funcionário? Que que era esse rapaz aqui? Era bandido também esse aqui, doutor? Bandido. Ah, tudo bandido. Tudo bandido. Tudo bandido. Aí. Cadê o segurança que fez essa contenção? A gente tá em dois seguranças aqui. Caraca, vai ter aumento, hein. Vai ter aumento, hein. Vai ter aumento, hein. Tá tudo cortado. Bota aqui, bota aqui. Se senhor, se senhor, se senhor. Posso começar com o senhor um momento aqui? Vamos sim, doutor. Sobe aqui na loja aqui. A salinha aqui fica melhor. Puta que pariu, mano. Tive que vir aqui, guys. Tá ligado? Vou tirar aqui o chapéu daqui a pouco. Pode vir aqui, doutor. Que botão e ficar andando assim, policial. Quem é osso, velho? Além de roubar aqui, esses caras estão me roubando toda hora, velho. Tô mentira burra. Doutor, eu queria começar com você. Você tá precisando de mais um segurança. É o quê? Eu não entendi. Você tá precisando de mais um segurança. Doutor, a gente tá precisando de segurança. Eu até vi o que tá acontecendo aqui direto, né. Uai, eu tô querendo trocar um secundário ali. Tem como... Ué, venha aqui, ó. É porque, tipo assim, os rapazes ali, eles estão em teste. Então, pra mim, já passou no teste. Já evitou roubo, né. Hum. Então, eu não sei. Ele falou pra mim que é meio que uma empresa deles. O senhor é melhor o senhor chegar e conversar com eles ali, entendeu? Porque por eles, o senhor já fica mais fácil. Porque eu gosto de contratar empresa, que eu já pago a empresa direto, entendeu? Mas aí, eu já tenho meu porte, já tenho uma arma, já tenho outro dia, tá ligado? Então, exatamente. Quer ver? Eu posso conversar com o chefe deles ali. Estão ali, ó. Eu posso chamar eles ali e você ou conversa com eles. Porque eu acho que eles também, não sei se eles são policial. Tem que conversar com eles ali. Vem seu filme, por favor. Deixa eu ver ele com eles ali. Beleza, tá bom. Brigadão. Tranquilo, tranquilo. E aí, pessoal. E aí, o patrão. Aí sim. Batou os caras aí, hein. É isso aí, pô. Pô, tava no teste e passou no teste, hein, mano. Caraca. Eu vou te perguntar ali. O policial tá querendo trabalhar aí na loja. Vocês... É que tipo assim, vocês são uma empresa, não é? Sim. Eu falei pra ele entrar em contato com vocês, entendeu? Fica mais fácil, pô. Uhum. Pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer. Então, é. Eu falei pra ele vir aqui falar com vocês depois, pô. Caraca, vai. Eu vou... Eu tenho que fazer uns negócios aí. Fica por aí que eu vou voltar que a gente vai acertar isso aí certinho, demorou? Os valores aí, a gente já conversa. Então, dando desse jeito aqui que tá difícil, tá ligado? Mas todos nós estamos roubados também. Tá tranquilo, então. Muito obrigado aí, mano. Bel trabalho, hein. Boa, boa, caralho. Caralho. O segurança meteu bala, tipo. Aí, velho. Contratei o boa, mano. E essa moto aqui? As motas que é do bandido? Os bandidos que trouxeram essas motas aqui? É dos caras. Deixa eu dar uma olhada ali. É esse cara aí. 33 a placa do cara, mano? Mota do bandido, pode crer, pô. Pô, bela moto, hein, mano. Levantada aqui. Ih, não dá pra levantar. Os bandido ganham é banal, velho. Os caras são bons, né, mano. Caralho, galera. Caralho, galera. Vou dar um corte aqui e já volto com vocês. Deixa eu falar pra você um negócio rapidão, irmão. Sim, sim. Cheguei. Caralho, mano. É o seguinte. Na hora que você entrou lá pra dentro, entrou aquele cara de óculos vermelho ali. Sim. Mas, cara, é uma cara de atrapalhado com os caras. Porque eu vi ele pegando o celular. Eu vi ele olhando pros caras. Eu vi ele abaixando o pé da moto. E depois, ele foi meter um miguel de querer tinta. Aí o cara falou, eu tenho e tal, mas não vendeu. E cadê o cara? Tá lá dentro? Ele ficou embaixo, sozinho na loja, olhando pra você. Direto pra você. Aí eu falei assim, ô, velho, ele tá de olho. Eu não sei aí, patrão. Vira a cara, velho. Tá te vitando. E ele tá lá? É o seguinte, velho. Você vai ter que trocar de roupa aí, mano. Ele tá lá? Aí ele aí, ó. Mochila da polícia ali, ó. Mochila preta ali, ó. Já fitei todo. Tirei foto. Algum problema aí, irmão? Não, não. Eu conheci ele aqui, ô, patrão. Já conhece ele? Ele é segurança também. Ah, segurança aqui, né? Não, ele não começou a trabalhar ainda não. Ah, tá. Entendi. Ele brinde a oportunidade de emprego aí. Entendi, entendi. Tem poste? Tudo certinho, né? Positivo, senhor. É, isso aí já é com a empresa de vocês aí, essa parada. Era ele ou patrão que você falou? Do quê? Não, não era... Não. Não, era o policial aí que tava a vinha aí. Não sei se era... Não, não era ele não. Não era ele não. Ué, você conhece o cara, pô. Não entendi nada. Lógico que não, mas tá bom. Não, então. Se for ele, eu conheço. Ah, tá, não. Era o policial, era o policial. Ah, filho. Mas aí, vai rolar uma trampa então, velho? Manda, manda, manda alguém no rádio seguir. O carro vermelho. Onde que ele vai? É que ele vai sair daqui agora. E esse Fusca 7 não tá pior não, velho? Caralho, Harry Potter, velho! É o Harry Potter, mano, o Fusca! Eita porra! Olha o Harry Potter! Olha o Harry Potter! Olha o Harry Potter! Grava, 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 mano! Grava, grava! Tá caralho o Harry Potter, velho! Olha o Harry Potter! Tá porra, velho! Olha o Harry Potter! Caralho, velho! Mata pra nós aí! Olha isso! O Harry Potter vai passar em frente da coisa aí! Eita! Caiu, caiu! Boa! Boa, garotão! Caralho, esse Fusca aí é bom, hein, mano! É teletransporte, tiozão! Pode ir crer, velho! Olha o carro, mano! Tô com os problemas aqui de dor de cabeça aqui! Pode ir crer! Deve ser isso! Dor de cabeça faz carro voar, é nóis, mano! Não, já, já! Eita que para! E aí, tiozão? Tá caralho! Já tô com a roupinha aqui de boa, mano! Nossa, já recebi uma grana já! Tem mais coisa pra pegar aqui, tiozão! Ah, eu tenho que conversar com os caras da segurança! Tem que fazer um contrato com eles, velho! Deixa eu falar com o chefe deles ali em cima, que ele tá bem ali, eu acho! Vou conversar com ele ali pra gente fazer certinho as paradas, velho! Ae, mano! Tranquilo! Então, vamos definir isso aí agora, né! Tem que definir o valor certinho aí! Ah, contratou o rapaz ali? Então, a gente colocou ele num período de estágio, patrão! Entendi! Entendi! Só falar! Então, é esse aqui! O cara tá contratando, velho! Caralho! Esse cara é policial, mano! Aí, é isso aí, mano! Então, vamos estabelecer um valor aqui! Eu não sei como é que você tá querendo! É, entrou por baixo! Então, vamos pegar esse cara aí agora, mano! Ok, vem aí! Vai dar ruim lá na favela! Então, você já fez segurança antes pra alguém? Nossa empresa é recente, patrão! Então, a gente tem que saber quanto é o valor correto, tá ligado? Sim! Se é pra pagar semanalmente! Se for o valor semanalmente, quanto você acha que é o valor correto aí pra empresa? Então, porque varia bastante, porque vai variar da quantidade de segurança, patrão! Sim, sim! Aí, talvez, eu acho que, não sei se o cara ia comprar você, uns 200 mil! 200 mil por semana? Isso! Tô jogando um preço base aí, só pra gente começar a ter 500! Entendi, entendi! Você tá com o contingente de quantas pessoas? Quatro, por enquanto, agora? Cinco! Cinco! Cinco, fora esse estagiário! Entendi! Então, seis, se ele for aprovado! Entendi, entendi! É, cara! Dá pra gente começar aí, sim! 200 mil por semana! A gente pode fechar esse contrato aí, 200 mil por semana! Eu já te pago já dessa semana! Você já vai começar! Você quer que paga agora? De jeito que ficar melhor pra você, patrão! Tranquilo! Vamos ali embaixo ali então! Aí a gente faz o seguinte aí! Toda semana, você me dá um toque, tá ligado? Porque às vezes eu esqueço, mano! Mas você me dá um toque certinho, que a gente já vai quitando toda semana! Aí você vai me atualizando aí dos planos que você tem! Pra reforçar mais o local! Entendeu? É, então... E eu também vou precisar de você e algumas transportes, entendeu? Pra trazer peça! Não, tranquilo! A gente cobre tudo! A gente cobre tudo! Esse acerto aí que a gente... Eita porra! Cai aí, cuidado! Tem segurança particular! Entendi! 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 Tá tranquilo então! Tudo isso no contrato já cobre! Correto! Correto! Vou... Deixa eu pegar a grana ali! Vou te passar! E aí... A gente assina um papelzinho! Beleza! Deixa eu pegar a grana pro cara aqui, vai! Ó! Deixa eu tirar uma dúvida com você! Obrigado! Deixa eu tirar uma dúvida! Deposita ali pra ficar mais seguro! A questão do pessoal! A questão do pessoal! Que entra mascarado e de capacete! Você pode mandar tirar tudo! Só entra na loja daqui pra frente! Daquela porta pra cá! Com o rosto mostrando! Entendeu? Certo! Então se o cara insistir... Eu posso orientar... Insistir você pode orientar pra procurar outro lugar pra ele comprar peça! Pode mandar ele comprar outro lugar! Pode orientar o vendedor também! Pode orientar o vendedor! Vendedor nenhum de máscara aqui também! Nenhum! Beleza! Todo mundo cara limpa! Ninguém aqui é vagabundo pra ficar tampando a cara! Maravilha! Isso aí! Pode ir! Você depositou isso? A grana? Pra não perder aí! Deixa eu pegar... É! Tá doido! É o quê? Qual foi das ideias aí? Como é que você veio botar esse dedo na minha cara? Cê é doido? Cê é doido? Cê é doido fazer dedo, irmão? Ah! Isso mesmo! E aí? E aí! Mete o louco, vai! É! Eu vou te dar um retão também aí! Vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia mesmo? Ué! Dá um retão então! Vamos ver como é que vai acontecer essa parada aí! É! Tô roubando essa cara porca, irmão! Olha o outro dedo! Cê aqui ó! Tá atirando, mano! Tá de boa então! Vai levar o outro, tá? Vai levar o outro, tá? Vai levar o outro pra não eliminar o maluco! Nossa! Você encostou o dedo em mim, irmão! Haha! Amigo do céu, mano! Encosta aí, caralho! Cê tá falando pra caralho, porra! E aí, rapaziada! É! Demorou então! Vamos lá então! Essa moto tava lá na parada que foi roubada, cês sabem, né? Eu perdi, mano! Mas o suco vai voar! Cês dá um socão mesmo? Eu sou socão mesmo! Então vai lá então, porra! Tenta sorte aí, mano! Tenta sorte aí! Essa porra aí, caralho! Tenta aí! Tenta sorte aí! Vai! Vem cá! Vem! Vem desgramado! Tenta sorte aí! Vem! Vem pra cê ver! Foi mal aí, irmão! Sem querer eu dei a bicuda aí! Foi mal! Pegou no cara ali! Nossa, mano! Eu vou atrás de tu! Ah! Eu vou atrás de tu! Ai! Desgraçado! Caralho! Porra nenhuma, tio! O Rio morreu, né, irmão! Cê mete o doido aí, vai! O que é isso aí? Que pego aí? O cara tá metendo no louco aí, porra! Falou o quê? O cara do nada me deu uma porrada! Dá as ideias! Ah! Tá certo! Tem que meter a porrada nele mesmo! Sim, porra! Tá doido! Não é essa ideia desse cara, tio! Nossa, mano! Vou deixar essa briga por fora, tá ligado? Que depois eu vou pegar esse moleque, velho! Eu ia matar ele na porrada, mas tá ligado? Pensei duas vezes, senão ia dar ruim na polícia, velho! Deixa aquele like! Serve no canal! Ativa o sininho! Valeu! Falou! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!